Primeira rodada, Dali já tem cobrança de falta para o time do CSE que vai levantar a bola na grande área, vem dali a cabeçada em direção ao gol E aí ela passa sobre a travessão, foi a primeira grande chegada nesses primeiros minutos ou no primeiro minuto de bola rolando Teve ali uma oportunidade na bola parada e a gente está, é o time do CSE Mais uma vez para o campo de ataque, tentativa de lançamento, Dali já matou no peito, olha a chance no primeiro gol, bateu para o gol e ela vai para fora Onde a bola passa O jogador no lado de fora deve retornar, mas tem mostrado muita dificuldade Vamos lá na cobrança direta para o gol, ela sobe um pouquinho mais, ali o Cristiano mostrou a cara da chuteira para a bola, mas a bola subiu demais É, bela cobrança do Cristiano, com a parte interna do pé direito, a bola ali fez efeito por cima da... Amaral, Lima, deu uma olhada, faz o levantamento, olha a chance para o gol, quem chega para ali, a chance de bater para o gol, vai para fora Quando e... Baco, tentativa mais à frente, com isso ali o Etinho Grande chance, Pedrinho na cara, a cara do goleiro, pode ser... Cé, um louco bichão Pedrinho na cara, a cara do goleiro, a bola acabou indo ali para a linha de fundo Passagem, mais uma vez, tem lançamento por ali, matou um peito, André Rodrigues, pode ser a chance, o torcedor já se agita aqui A jogada é indivíduo, ele vai para dentro, olha a chance, cutucou de pé, canhoto Fora do normal, e sempre está por ali penetrando em cima da marcação adversária Pedrinho tocou, mas a frente é Etinho, Etinho com ela, de pé, canhoto, vai dali, Etinho, bateu, matra... E por ali o Wesley, afasta essa bola para o time do Cruzeiro Ela fica viva, ali o Quiroga tenta a finalização, espalma o goleiro Olha a sobra, outra vez, a defesa, muito bem, mas a bola acaba entrando para o gol Gol! 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 E roga! Nesse momento ficou certa impaciência Fica mordendo as unhas por aqui, articulando no jogo, gritando com o time Lá na grande área, vem o desvio de cabeça Gol! Gol! O André Rodrigues! Cinco jogadores, mais um deitado ali por de trás da barreira Já autorizou o árbitro, olho na jogada, na batida direta para o gol, ela passa perto Se ajeita o calor, outra vez um buga, volta lá no formigueiro, vamos ver o toque, perpassagem, Neto Baiano, se toca nele, quem sabe a chance, bateu direto para o gol! E a bola acaba subindo bem, levaram esse troféu, mas é aquela coisa, só tem um troféu, e acho que a consistência do Colina foi importante E... Gol! 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 A bola entrou para o gol, mas antes a gente precisa ver o atendimento ao jogador que caiu com... A bola entrou para o gol, mas antes a gente precisa ver o gol, mas antes a gente precisa ver Loch Dio Grasso Verão... Obrigado.